Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira Mono Black, aqui no Black Money MTG. Eu sou o Antônio e hoje vamos jogar com Mono Black Massacre. O Massacre do Mono Black chegou no Standard. Quando foi anunciada a coleção de Dusk Morn, foi anunciado que teria o Massacre do Gancho de Carne 2. O retorno. Não tem o retorno, mas ficaria mais legal se tivesse. E eu queria jogar com ele, e eu acho que essa é uma lista que dá pra gente encaixar. A gente pegou o melhor das duas listas de Mono Black que a gente já trouxe. É o Mono Black Combo e o Mono Black Demônios. Eu vou deixar o vídeo pra essas duas listas de Mono Black aqui na descrição. Quem não viu, dá uma olhada. Mas depois desse vídeo, espera esse vídeo acabar. E a gente tentou dar uma aprimorada aqui pra tentar encaixar o Massacre. O que o Massacre do Gancho de Carne 2 faz? Ele custa 4 humanas pretas e 2x. Só que geralmente a gente não vai querer usar esses 2x, tá? Mas vamos lá, vamos explicar o que ele faz. Quando ele entra no campo de batalha, cada jogador sacrifica x criaturas. Toda vez que uma criatura que você controla morre. Detalhe que toda vez que uma criatura morre, tá? Não importa como. Você pode pagar 3 pontos de vida. Se você fizer isso, você vai devolver aquele card com o marcador de finalidade ao campo de batalha. E toda vez que uma criatura que um oponente controla morre. Tá escrito você pode pagar, mas não é você, tá? É ele. Ele pode pagar 3 pontos de vida. Se ele não fizer isso, você pega aquela criatura pra você com o marcador de finalidade. É uma forma de roubar as criaturas do seu oponente. Além de poder reanimar as suas, tá? Aqui a gente tem criaturas bem relevantes aqui. Xeldred é uma criatura bem relevante. Phlebotomista é uma criatura bem relevante. Squartejador é uma criatura bem relevante. Soberano também. Então, são criaturas que o oponente vai ter que tentar tirar da mesa. E se ele tirar, ele vai ter que tirar mais do que uma vez. Porque elas vão voltar com o Massacre. Só que o que a gente quer fazer aqui é fazer o Massacre no turno 4. E o Acobertamento Mortal no turno 5. Assim a gente vai zerar a mesa. E roubar todas as criaturas do oponente pra gente. Ou drenar muita vida dele. É isso que a gente quer fazer aqui nesse vídeo. Nós também pegamos, como eu falei, a parte do combo. Do Monoblack combo. Então, esquartejador irrefriável com Phlebotomista. Funciona muito bem. E também a parte do Monoblack Demônios. Que é o Phlebotomista. Junto com a Nexo Profano. A gente pegou o melhor dos dois decks. E colocamos aqui junto com o Massacre e com a Global. O deck é cheio de remoções. Porque precisa ter nesse meta de Monoheds. Então, a gente precisa ter ele de ir. Precisa ter essa inteira pra onde correr. Que é uma carta excelente. Peste de Shieldred. Amargo Triunfo. Tem que ter todas essas emoções. Precisa. E uma carta que fazia muito tempo que eu não usava. Adormecido e evoluindo. É uma carta que cresce muito. Dá cara de vantagem. Ganha Death Touch relativamente tranquilo. Então, pode ajudar também bastante a gente aqui. Vamos jogar com esse deck. Vamos ver como que ele se comporta. Espero enfrentar bastante o Monohed hoje. Quero testar essa match. Antes de ir pras partidas, não esqueçam de deixar o like no vídeo. A sua inscrição no canal. Clicar no sininho pro YouTube notificar. Isso ajuda demais o canal. Você curte o conteúdo desse apoio. Ajuda muito a gente. Então, não esqueçam de deixar esse apoio. Quem puder se tornar membro do canal. Deixar um apoio financeiro. Ajudar a gente ainda a fazer parte do time VIP. Black Money MTG. Clica aqui em Seja Membro. Dá uma olhada nas vantagens. Vem ser parte desse time. É isso então. Sem mais delongas. Bora jogar com esse deck. Bora massacrar a ranqueada. Ok, bora lá. Eu começo. Tem uma remoção. Acho que dá pra brincar. Vamos ver o que a gente tá enfrentando aqui, né? Tá bom. Mirro. Caiu um massacre. Que eu não queria que tivesse caído. Morseguinho. Ele vai ter que tirar o Elidir, né? Se eu não tira o Elidir, a gente mata o morcego com o Elidir. Então... Vamos fazer esse cartejador? Não é tão fácil pra ele tirar da mesa. Tá bom. Vamos ter que gastar mais uma remoção nele. Eu vou colocar o Adormecido só quando eu puder aumentar ele, tá? Então, por enquanto, a gente vai... Tentar forçar as remoções de outro jeito. Tentar forçar a remoção de outras criaturas. Quero o nosso massacre, tá? Um já caiu, mas tem mais um no deck. Arquidemônio. Ok. Bom, o Arquidemônio é uma carta muito forte, tá? Só que ele vai ter que atacar. Se ele atacar, ele fica aberto pro ataque do descartejador. Então... Pode olhar a minha mão, cara. Vai ver como é impressionante meus terrenos. Tá bom. Tomei seis. Vamos aumentar aqui. Aumentar de novo. Tá, perfeito. A gente tem uma remoção agora. Vamos bater com os dois. Eu posso só passar a vez. Tem uma mesa bem considerável aqui, tá? Deixa eu matar esse arco-demônio. Primeiro eu quero ver o que ele vai fazer. Comando de geeks. Tá, eu vou matar o arco-demônio, né? Sacrificar, vou sacrificar. Vai ser o soberano, né? A gente não tem escolha aqui. Ok. Ele só concedeu. Tá bom. Ok, bora lá. Se a mão tá ok, vamos pra terrenos. Será que é outro mono black? Que é o atalho do Sheldred? Talvez. Bom, se a gente consegue matar o morcego, a gente volta com o anexo. Não tem morcego? Não tem morcego. Tá, vamos voltar de anexo, que assim a gente pega a card de vantagem. Eu sei que no mirror de mono black, uma arena felixiana faz toda a diferença. E essa é quase uma arena felixiana. Só não pode ficar perdendo o land drop. Tá, imagina que a mão dele seja só remoção, né? Ah, Lily foi um bondrão. Não tem mais frustrações. Estou cansada de seus segredos. Os dois escartaram de Lidia. Tem remoção felixiana? Provavelmente tem. Tem. Eu imagino que eu fizer a Sheldred e vai matar a Sheldred. Então acho que eu vou só passar a vez. Começar a fazer token com o Mirrix. Na Klazotz. A gente não tem ainda aqui, né? Não. Ah, mas a Klazotz tá longe de poder voltar, né? Posso matar aqui? Eu não teria ainda como fazer com obter indícios, tá? Por isso que eu não fiz. Aqui. Sheldred? O Cramunhão. Tem um Cramunhão 6-6 aqui? Tentar puxar a remoção pra ele. Quem sabe a Sheldred não fique lisa, né? Tá bom. Essa remoção não pegaria a Sheldred. Esse cara é o Cramunhão. Tem um Cramunhão. Tem um Cramunhão. Tem um Cramunhão. A Arena. Ele também tem agora a Arena dele, né? Vamos lá. Espera que ele não tenha a remoção pra Sheldred. Acho que ele comprou. Porque não teve pausa na primeira. Tá bom, né? Eu acho que eu prefiro que essa remoção vá na Sheldred do que nos Quartejadores. Pegar dois Monoblacks seguidos é... Estranho, tá? No mínimo. Cadê os Monohead da Ranked? A gente encheu de remoção pra lidar com o Monohead. E cadê nossos massacres pra essa match que seria boa? Ai, cara. Tá olhando todo o meu deck. Tem que saber a minha mão inteira agora, né? Tá bom? Eu posso matar ele de novo. Mas acho que eu posso ir de global aqui nesse turno, né? Pra resolver de uma vez essa criatura. A Klazotis é um problema sério. Você não tem o que lidar mais com ele. Ok, só tinha uma cópia dele. É um Monoblack mid-range e meio descarte estranho. Atenção, eu quero fazer aqui. Eu quero, né? Bom, legal. Não caiu nenhuma criatura. Já dá um jeito de parar de perder vida, tá? Senão aquele... Aqui pode acabar me matando. É, uma carta só que eu tenho que descartar. Não é terreno. Duras, excelente, Drown. Ele tem remoção pra esse bicho meu. Então vale a pena fazer ele. Eu vou ter que torrar as duas remoções, né? Acho que vale. Tá bom. Eu vou ter que gastar as duas e tacar um jugular pra se livrar do meu escotejo a duas. Perfeito. Excelente, Drown. Pra mim, se ele gastar a última remoção dele. Tá, ele comprou outra remoção. É, eu vou ter que começar a fazer token comigo e que isso aqui bateu. Tá, eu vou ter que começar a fazer token comigo e que isso aqui bateu. Ok, eu descarto o centenário pra onde correr. Vamos começar a fazer token, né? Com o Mirrix. Vamos lá. Primeiro token. Por que que virou os dois Mirrix? Pô, Arena. Você tá trolando, né? Eu vou colocar o Massacre aqui pra zero. Devia ter feito antes do Adormecido, né? Mas tudo bem. Passa a vez. Vou perder mais dois pontos de vida. O jogo tá equilibrado aqui, tá? Children. Eu acho que eu não quero pagar três pontos de vida. Tá bom. Eu vou descartar uma carta pra matar aqui. Ok, vai pagar três pontos de vida ou vai me dar essa Shieldred? Eu não posso flipar ela, tá? Pra se lembrar disso. Eu flipo ela, ela vai pra ele. É só uma 4-5 ameaçar que eu quero. Ok, ele pagou três pontos de vida. Ele não tem mana pra matar aqui. Então a gente faz dois Phlebotomistas. Bate aqui na cara dele. No fim do turno, vai drenar o resto da vida dele aqui. Apertado o jogo. Conseguimos dar o Massacre. E GG. Ok, bora lá. Tá ok, tá? Não tá muito boa essa mão, mas dá pra brincar. Se ele dir, foi bom. Dimir. Mid ou Control? É mid. Ele tentou fazer o teste do Eridino, mas sem uma criatura na mesa, o teste do Eridino não funciona. Eu posso dar Soberano aqui. Vou guardar a mana pra remoção. Eu acho que eu vou de Soberano. O que é isso? O que é isso? Tá, a gente volta de Lili. Matando o Giggs. de mim e mídia quanto tempo eu não vejo um moleque bem forte tá e esse tio da imperatriz ficou bonito hein o que é que ele não é animado e ainda prefiro meu da menininha demônio o que eu diria tá bom a gente mata ela eu vou descartar eu perdi três pontos de vida eu não quero descartar nenhuma dessas cartas e já que eu vou ter que descartar com a Liliana né Nossa e eu não quero perder a chance de subir ela não não vou subir ela não e se eu subo ela ele faz um terreno e mata a minha a festa de baixo na Liliana para mim para frente mataria Liliana né então vou subir aqui eu perdi mais três e eu acho que eu vou descartar o bloodletter e eu subi aqui eu vou segurar para trás um turno tá e se ele comprar um terreno animal o terreno dele ali que vira criatura e bater na Liliana e eu troco sem ele matar de graça da Liliana né e tá bom e vai querer esse morceguinho vai e fazer para baixo e é tchau Liliana já fez seu trabalho posso fazer aqui para comprar carta mas primeiro eu vou bater se ele quiser trocar eu aceito e não quis trocar e faço meus cortejadores e faço as vezes e esse vai tirar o massacre você vai tirar o anexo são duas cartas boas e aí e provavelmente vai tirar o massacre tá e não ok e eu vou trocar aqui Tá bom Eu posso bater com os dois Eu quero o Blood Letter, né Vou fazer aqui E GG Admir vencido com sucesso Ok, bora lá Não é a melhor mão do mundo, mas dá pra jogar É, hoje é o dia Que tá sem Mono Red na ranked Um dia bom, um dia feliz Mais ou menos, né Porque eu tava contando com Mono Reds na ranked hoje Vou bater um só aqui e guardar mana pra remoção Não tem como salvar Eu preciso daquele cômodo, né Me dá card de vantagem Outra deck de descarte, eu preciso dele Uau É lógico que não vai vir Eu acho que eu vou me livrar da Liliana Ao invés de fazer um carrapato É lógico que eu vou me livrar da Liliana Blood Letter, vamos com ele Eu vou torcer pra que a última carta da mão dele não seja uma remoção Mas seria sonhar demais com isso, né É mono Black, então Tá, a gente tinha vantagem do Mix, tá? Não que seja uma vantagem muito grande, mas é uma pequena vantagem Ah, isso aqui também é uma boa vantagem Eu acho que eu vou pegar o Dormecido Pensei em pegar o... O Slasher, mas ele disse que tá na minha mão, né Qualquer coisa que eu pegasse que eu não pudesse castar, ele ia descartar Vou ter que tentar pressionar esse oponente aqui Pra tentar ganhar esse jogo O problema é que ele vai comprar duas cartas por turno agora, né Mas nesse turno ele vai comprar duas cartas Só que também tá com três pontos de vida Ele não tá tão seguro Tá bom É só passar a vez que eu ganho, né Exatamente Essa mão tá esquisita Se não for mono Red, é uma mão equipável Só que a gente já tá há muito tempo sem enfrentar a mono Red Então eu não vou equipar a mão sem remoção Vou jogar fora um terreno Tá bom, é outro mono Black Hoje é dia do mono Black mesmo Eu vou descartar a remoção aqui Fazer o Duris Vou dar uma olhada na mão dele Tá, tudo aqui é problema, tá Eles acham que o talento nesse momento é o maior problema Legal, não caiu nenhuma criatura Muito bom É assim que eu gosto Só que não Ok, ele não achou o terceiro terreno Vamos colocar duas criaturas na mesa Eu sei que ele tem remoção pra uma e faz a Liliana no outro Mas não tem muito o que eu fazer além disso Tá bom Não concordo muito com essa jogada Mas tudo bem Achou a terceira mana Não acho que ele tá jogando o fino do fino, tá Eu teria ido de Liliana pra baixo Ok Eu vou ter que fazer um monte de carrapato agora Excelente Drown Que se livra da Liliana Mas eu posso esperar Se ele subir Liliana Ele vai ter que descartar uma carta de graça Pessoal, ele descarta uma carta Seria muito bom ter comprado uma remoção pra esse bicho dele, tá Vou tomar dois aqui Porque eu quero esse soberano na mesa Espero que ele não tenha uma remoção Mas é bem provável que ele não tenha Tá bom Já passou o mouse na minha carta Ó, se a gente remover esse pregador dele Existe um mundo que te volta pra esse jogo, tá Ele deixou as duas no topo Slipper, uma boa carta Vamos bater dois na cara dele Cafadores de veneno Eu posso dar bloco aqui Eu posso dar bloco aqui Talvez eu possa dar bloco Não posso dar bloco Posso sim Acho que ele se precipitou Eu acho que se eu bloquear essa criatura dele Eu tiro a maior parte da chance De ele voltar pra esse jogo Eu tenho um mix colocando pressão nele Tá bom Se eu vou bater dois na Liliana Vou fazer a minha Liliana Assim a minha tá na frente Tá bom Cara, não vale a pena você fazer isso Se eu ficar com uma carta na mão Eu vou descartar ela Agora eu acho que posso ignorar a Liliana dele, né? Pode ir na cara dele Eu só quis deixar dele abaixo da minha Tá bom GG Quer jogar de Monoblack contra mim? Não vai dar certo Ok, essa mão tá jogável A gente tem o que a gente quer fazer aqui, né? Quatro, cinco Só precisa sobreviver até lá Comprar terrenos, né? Também O estilo do Jayce dá um pouco de medo Tudo menos Osorios Vamos lá Vamos bater dois no oponente Tem que ver agora Se é o Control Ou se é o Osorio Zoião De qualquer jeito É uma match ruim, tá? Bater Só dois mesmo Não vou bufar Porque ele pode ter aquela remoção Que dá três pontos de dano Vamos fazer aqui na eminência Pelo estilo do Jayce Eu vou dizer que é o Control E aí faz com que isso aqui Seja completamente inútil Tá, não é Control, então É o deck do Zoião mesmo O deck do Zoião usa dois Pelo menos o Mario Triumph não é Como é o nome da carta? Chega de mentiras Bom, vamos tentar pressionar esse oponente Eu tenho um bounce na nota Tenho prioridade com uma mana só É o bounce Uau, impressionante, cara Pelo menos ainda não caiu Nenhum Zoião Mas ele tem mais uma Fadina Ali pra milar a carta Ah, eu vou tentar de novo Fazer Ele botou Miss E bater de novo A gente tá colocando Uma pressão mínima nesse cara Bem mínima mesmo Tá bom Do lado bom Se a gente conseguir resolver Esse acobertamento Matando o Zoião A gente tá relativamente de boa Eu vou pagar três pontos de vida Aqui, matar aqui Vamos lá Mais um bounce Vamos bater Eu vou tentar fazer o Soberano Aqui, normal É Tem três Chega de mentiras No seu deck, cara Sério E você achou os três Ele tá ganhando todo o tempo Do mundo, tá? Com esses dois aqui Vamos bater Vou comprar uma carta Vou comprar uma carta aqui Essa carta é bem nojenta Eu vou tentar bater Provavelmente ele vai dar bounce Na minha criatura Exatamente Aí a gente faz a global E tira todos os Zoiambos Daqui dele Assim a gente não precisa Mais se preocupar Pelo menos com essa criatura Tem o gênio ainda Pra gente se preocupar Mas pelo menos O óculos A gente se livrou Tem o mentor Tem o mentor também Pra gente se preocupar Ele tem três mãos Que ajuda No deck ainda E dois sem entrar Tá Eu tirei todos, né? O Zoião Deixei um Zoião no cemitério Por que que eu fiz isso? Fazer aqui Vou bater Fazer aqui Vou bater Bounce Que ele tem na mão Mas ter deixado Aquele Zoião no cemitério Dele pode custar O jogo pra gente, tá? Não era pra ter deixado Tá do bom Que ele comprou um terreno Tá? Acho que eu vou fazer Massacre pra zero Posso fazer Massacre pra zero Eu acho que o jogado certo Você vai tentar no lata Eu não poderia Buffar o meu dormecino Vai pagar seis pontos de vida Ou vai me dar Essas duas criaturas Tá bom Falei que podia custar O jogo pra gente Ele tem mana pra anular Mas então Vamos fazer aqui mesmo Matar o Zoião GG Ganhamos Ganhamos dessa match Que era praticamente impossível Bora pra próxima Ok, bora lá Eu começo A moto jogável Uma curva Bem ok Principalmente Pro fato de eu começar Se eu não começasse Talvez não desse pra jogar Vamos amigo Vamos amigo Bora lá Vamos ver o que a gente Tá enfrentando aqui Orzóvia Ele jogou fora O morcego Tá, Orzóvia Eu acho que se Anexo profano Pode ser uma boa carta Tá Tanto faz aqui Que eu faço Então vamos de anexo Pegar um pouquinho De cara de vantagem Parece bem agradável Ainda era que a gente Fez esse deck Pra enfrentar a Monohead E a gente não enfrentou Um Monohead Geralmente quando a gente Não quer enfrentar Monohead A gente enfrenta vários Hoje que eu queria testar Como que é essa match Não enfrentou nenhum Liliana Esse cara tá um terreno Vou fazer um flebotomista Tentar fazer com que ele Puxe essa Liliana pra baixo Tá bom Talvez eu não consiga Puxar essa Liliana pra baixo Morceguinho Ok Vai tirar o édito Não Eu vou descartar outro Flebotomista Descarta a Sheldred Que eu não acho Que vai ser tão útil Eu vou me livrar Dessa Liliana logo Antes que ela me dê Mais trabalho E fazer aqui Na eminência Eu quero pegar A Sheldred de volta Esse meu encantamento Tá trabalhando Tá dando cara De vantagem pra gente Então Tá trabalhando bem Fazer aqui Mato aqui Pego a Liliana De volta Posso fazer ela Pra baixo Fazer ela pra baixo Já sabendo que ele pode Animar o terreno E matar ela Vamos lá Se ele perdeu o turno Pra tirar a Liliana Não é tão prejudicial Assim Ele pode ficar com medo De um Elidir Tá com a mão preta De pé Quer colocar uma pausa Aqui Vem que não Melhor não A Klazotis É um problema Subir aqui Descartar esse terreno GG Cara Não sei porque você desistiu A Klazotis Era um problema sério Pra mim Eu não tinha como resolver Então Bora pra análise do deck Bora lá Qual foi o meu feeling Jogando com o deck O deck Ele é divertido Tá Massacre Quando funciona É uma carta Bem legal Só que talvez Assim Essa ainda não seja Uma lista final Pra usar A gente vai trabalhar Ainda aqui nesse canal Nas lives Nos vídeos A gente vai trabalhar Pra achar uma lista Que o Massacre Se encaixe perfeitamente É um bom começo Já essa lista Ela tem as melhores cartas Dos decks Que a gente já trouxe Aqui pro canal De Monoblack Como eu já falei No começo do vídeo O link Pros dois vídeos De Monoblack Vai estar aqui Na descrição A gente não conseguiu Testar o deck Contra o deck Que a gente realmente Queria Que era o Monohead Que é o deck Que faz com que o meta Esteja meio insuportável Não sei Vocês compartilham Esse pensamento Que o Monohead Tá fazendo o meta Principalmente Tá melhor de um Ser bem chato E inclusive Deixa eu deixar uma pergunta Pra vocês Que ficaram aqui Até o final do vídeo Conteúdo melhor de três Tá Já que o meta Melhor de um Tá tão chato Vocês assistiriam Conteúdo melhor de três Deixa aqui nos comentários Quero muito saber O feedback de vocês Mas vamos lá Vamos voltar aqui Pra essa lista É uma lista boa Pra jogar Eu peguei muita match Que era desfavorável Pra gente Então isso fez com que A nossa winrate Fosse mais parelha Talvez do que deveria E a gente não pegou O Monohead Que seria na teoria Match boa Então Nossa winrate Acabou sendo De 7,5 Que ainda assim É uma winrate Positiva É uma winrate Que dá pra subir A gente ganhou de muitos Monoblacks hoje Então hoje foi realmente Uma quarta-feira Monoblacks Pros dois lados Deu pra ver Que numa match mirror Esse deck Se virou bem Tá O adormecido Ajudou bastante O anexo profano É uma carta insano Eu Talvez eu colocaria Talvez eu colocaria Mais uma cópia dele Tá Aqui Não sei Que eu tiraria ainda Mas provavelmente Eu colocaria mais Uma cópia De Sinex É uma carta Muito forte E dá muita vantagem Pra gente Como eu falei Faltou o teste Contra a Monohead Mas a gente pode Testar ele Em alguma live Aqui no canal Inclusive Lembrando vocês A gente tem live Aqui no canal Toda terça e quinta Às 19 horas Tentando fidelizar isso Tem que fechar Esses dois dias Você não vai querer Perder essa live De a gente jogando ao vivo Batendo um papo Tiltando contra a Monohead Então Não esquece De deixar o like No vídeo A sua inscrição No canal Clicar no sininho Assim o YouTube Vai te notificar Quando nós estivermos ao vivo E quando lançarmos vídeos novos Também se puder Deixar o seu apoio Se torna membro do canal Clique aqui embaixo Seja membro Dá uma olhada Nas vantagens Vem fazer parte do time Tem uma live especial Contra os membros do canal Sua presença Seria bem legal Então clique Seja membro Vem fazer parte desse time Mas voltando A falar do deck Eu recomendo O craft desse deck Esse deck Creio um pequeno problema Eu acho que essa é uma lista inicial Ainda para ser trabalhada Então Eu acredito que nesse momento O Monoblack Demônios Ainda está um pouquinho Acima desse deck E o Monoblack Combo também A gente já trouxe os dois Como eu falei no começo do vídeo O link vai estar aqui na descrição Então dá uma olhadinha depois Acho que ainda está um pouquinho Acima desse deck Mas a gente vai trabalhar Nessa lista Eu quero fazer esse massacre e jogar Se você já tiver as cartas Recomendo jogar com esse deck Dá uma brincada Dá uma testada E deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês ainda não tem as cartas Falta muito recurso para vocês Dá uma segurada Dá uma olhadinha com mais carinho Para o Monoblack Demônios E para o Monoblack Combo Eu acredito que eles estão Um pouquinho ainda acima Que nem eu falei Mas é isso Espero que vocês tenham se divertido No vídeo de hoje Não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal Quem não for inscrito E é isso Nos vemos na próxima Com outro deck Terças e quintas lives Aqui no canal Toda quarta-feira Vídeo especial Da quarta-feira Monoblack Então Nos vemos na próxima Com outro vídeo Até lá E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almas